Vídeozinho, tutorial de Baal dos Gate 3, galera, só pra dar aquela variadinha, né? Enfim, hoje eu tô aqui pra mostrar como você maximizar o seu dano com as classes Caster, né? Que é o Mago, o Feiticeiro e o Bruxo, beleza, galera? Vídeozinho, tutorial, dá essa moralzinha. Muita gente tem me pedido vários tipos de vídeo, eu tô tentando atender a todo mundo, como eu solto três vídeos por semana, tá, galera? Aqui não é sete vídeos ou mais todos os dias ainda, mas eu tento ir fazendo pausadamente pra eu estudar e entender mais do assunto. Então eu já vi várias pessoas comentando, pô, tô jogando com uma classe Caster, com uma classe mágica, ela não dá tanto dano quanto um paladino, quanto um guerreiro. E eu tô aqui pra mostrar que tem como sim você dar um dano absurdo jogando com as classes Caster, beleza? Então, tendo isso em mente, ainda teremos outros vídeos de build que o pessoal tem me pedido de bardo, teremos análise, eu já comecei a gravar análise, mas ela tá ficando grande, eu vou tentar dar uma enxugada nela pra caber em um vídeo, ou trazer como um podcast real mesmo aqui pra vocês, e também outras composição de par, e tudo vai vir no seu devido tempo, porque eu também tenho que parar e estudar mais ainda de alguns tópicos pra conseguir falar com mais propriedade. Beleza, galera? Então, já chega dando essa moral, likezinho, curte, compartilha, se inscreve, eu só vou salvar, nossa meta é chegar nos 2 mil, gente, bateu mil aí há pouco tempo no lançamento de Baldur's Gate, agora a meta é 2 mil, e quiçá até o final do ano aí nos 3 mil. Belecita? Então, tendo em mente, eu já coloquei isso aqui separado, eu sou pedroso, porque eu só vou salvar, eu esqueci de falar. Eu tô aqui com a minha personagem principal como a feiticeira da linhagem dracônica, eu não vou mostrar aqui o desenvolvimento das builds, porque isso vai ficar para os vídeos de build, beleza, galera? Eu tô aqui com o feiticeiro puro nível 12, que é a Arwen, né? A elfazinha dos seus anéis, que é a minha elfazinha, agora eu pude mudar o cabelo graças ao espelho mágico que tem disponível. Eu tô também com o Gale como um mago evocador de nível 12, e eu tô aqui para mostrar o dano absurdo que um mago evocador consegue dar. Eu tô aqui também com o Will, que ele é uma mescla de bruxo e feiticeiro, eu tô aqui para mostrar... Galera, o bruxo, eu tenho que dizer que como caster, ele não dá tanto dano. O legal do bruxo é o raio místico, tá? Ele tem, é claro que ele também tem magias de bruxo, muito interessante, ele pode aplicar danação, ele pode aplicar uns outros bufficitos, ele pode aplicar, dar uns outros tipos de habilidade bem legal, mas eu vejo o bruxo mais como uma classe suporte para outros, eu não gosto tanto do bruxo puro, tá? Mas aí você pode fazer bruxo do pacto da lâmina, para você dar mais dano na porrada, aqui por exemplo eu peguei rapierazinha, se eu quisesse vincular ela, eu podia vincular ela aqui no... Vamos vincular a minha... Minha, beleza, ela vai me dar um buffzinho de dano, ok, não é tanto, mas enfim, eu prefiro muito fazer o bruxo combinado ou tanto com um... Você pode fazer o bruxo combinado com o bardo, você pode fazer ele combinado com o feiticeiro, para você usar melhor os seus poderes, o seu raio místico, e também com o paladino, se você quiser fazer um hexadinho, beleza? E eu estou aqui com uma outra combinação de classe caster, que é o clérigo e feiticeiro, estou seis níveis de clérigo, seis níveis de feiticeiro, para mostrar essa aqui, eu gosto muito dessa build, porque ela usa armadura pesada, tá? E fora que ela pode usar uma... Ela pode usar qualquer arma marcial que o clérigo vai dar de vantagem para ela aí, beleza? E ela também usa um escudinho, então ela tem muita defesa, igual vocês estão vendo aqui, e tem um daninho bem interessante do tipo raio, que casa muito bem com o feiticeiro da tempestade, beleza, galera? E aqui vocês estão vendo, eu tenho proteção contra praticamente todos os tipos de dano, fica muito, muito, muito forte. Só para mostrar os itenzinhos que eu estou utilizando aqui também, com o gale, que é a minha principal fonte de dano, e eu acho que vocês vão gostar mais dessa build, eu estou usando esse cajadinho, que é o Marko Retsky, não sei como pronuncia, é o nosso cajado lendário, que a gente pega fazendo a questzinha... A gente pega no ato 3, depois eu vou fazer um vídeo explicando como que pega esse cajado, que ele é muito legal. Estou também com um escudinho, que me dá um espaço de nível 1 extra, outra fonte muito importante que a gente vai usar aqui com o gale, fagulha psíquica. Mísseis psíquicos para um dardo adicional ao conjurar mísseis mágicos. Isso é muito, muito bom, tá, galera? Normalmente sem ele, se eu uso o míssel mágico de nível 1, eu consigo castar 3 vezes só. Com essa habilidadezinha, eu consigo castar 4 mísseis no nível 1, sem consumir as lojas de nível 2. É claro que eu também posso usar aqui, por exemplo, castando a magia de nível 6, e aí eu vou ter infinitos mísseis mágicos interessantes, aqui eu vou ter 8, né? E eu vou mostrar a fonte de dano. Enfim, estou aqui também com o hobby da trama, que vai me adicionar rolagem de ataque, com o manto da trama também. E esse aqui é muito importante, luvas do poder mágico. Ao conjurar uma magia que deixe uma rolagem de ataque, você pode aceitar uma penalidade de menos 5 na rolagem para causar mais um d8 de dano. Isso casa muito bem com o raio ardente, tá, galera? A build de invocador é muito boa, casa super bem. Eu poderia ter colocado aqui no meu feiticeiro, no lugar dessa magia daqui, eu vou fazer isso, porque eu vou, na verdade, fazer a base dela, esse poderzão de fogo, e da Arwen eu vou fazer o poderzão de fogo, e do meu Gale eu vou fazer a base de mísseis mágicos para variar, mas isso também casa no mago. No cenário perfeito você usaria para essa build, beleza? Tendo isso em mente, o que eu recomendo muito para vocês? Como vocês estão usando essa luva de poder mágico, ela dá uma penalidade de menos 5 na rolagem, isso é equivalente, por exemplo, a pegar armas grandes ou a habilidade lá do atirador que vai me dar um debuff na taxa de acerto, tá? Então o que eu poderia fazer para compensar isso seria usar esse cajado, porque esse cajadão aqui vai me ajudar, vai me dar mais 2 d4s de bônus para rolagem de ataque, o que pode me ajudar a diminuir essa penalidade até anular e me dar bônus, beleza? Aí fica muito do que vocês quiserem, você pode arriscar, você vê que a chance não está muito boa de acerto com isso, você pode ir de benção arcana e beleza, então. Aqui eu estou com uma armadura qualquer, eu estou usando um amuleto de saúde maior e eu estou usando doçura do assassino que vai me ajudar a ter mais chance crítica. Outra coisa muito importante, sorte dos reinos remotos com seus casters vai te ajudar muito a dar dano crítico, dano crítico vai ser muito importante para essa build, para esse foco de dano, beleza? Então, só para mostrar aqui também, com a Shadowheart, já mostrei, né? Eu estou usando, que é a minha Clériga da Tempestade, eu estou usando um cajadinho, que é o I de mim, e eu estou usando também um escudinho para me dar mais um espacinho de nível 1, e eu estou usando também luvas gêmeas que me ajudam, que truques podem atirar em um alvo extra, então, ou seja, eu poderia usar o raio de fogo e tacar raio de fogo em dois inimigos. Se você quer fazer a build da metralhadora de raio místico, eu te recomendo a vir com luvas de feitiçaria rápida, truques que gastam uma ação, passa a gastar apenas uma ação bônus, esse efeito pode ser usado uma vez por descanso rápido. Então, se você não quer gastar a sua magia acelerada para soltar mais raio místico, vá na fé e gaste a sua habilidade, a sua luvinha para você poder castear. Outro muito importante, manto do protetor, muito cuidado com essa armadura aqui é perdível, tá? E ela é uma das principais que vai te beneficiar no seu dano do raio místico se você fez a quest da Alfira lá, que é a Bardinha, e você tem que ajudar a irmãzinha dela no ato 2. Então, é assim que você pega. Beleza? No mais para a nossa build são essas, então. Eu não mostrei aqui. O anel não tem tanta influência, mas a questão de usar ou você ir com a luvinha ou você ir com qualquer outro que aumenta o seu ataque. O bom do míssel mágico, tá, galera, é que ele acerta 100% das vezes. Outra fonte de dano nossa muito interessante é a disciplina da estratégia Arte da Guerra. Também vai dar um bônusinho de dano brutal aí para a gente. Lembrando que o Mago Evocador ele dá um adicional de bônus de dano para as minhas magias de evocação, equivalente ao meu atributo primário de caster. No caso, inteligência. No caso, o Mago sempre vai ser inteligência, então é baseado na minha inteligência. Então, eu rolo mais... Como aqui eu tenho 22, eu tenho 6 pontos extra de bônus para me dar na minha magia. Eu posso dar mais um D6 aí de dano. Na verdade, é 6 de dano fixo, tá? Então, isso ajuda muito no míssel mágico e a gente vai mostrar toda a fonte de dano. Agora, vamos mostrar isso aqui na prática para a gente falar das estratégias. Galera, só para fazer mais uma observação, com a minha feiticeira de nível 12, eu estou usando a linhagem dracônica do elemento fogo, por isso eu tenho uma resistência ao dano de fogo. E eu também peguei afinidade elemental dano. Sangue dracônico fininho com suas veias, isso aqui você pega no nível 6, amplifica a sua conexão com a magia elemental. No caso, como foi o fogo, vai aumentar o dano do raio ardente. E aqui ele fala, quando você conjura uma magia que causa dano do tipo associado à sua ancestralidade dracônica, você adiciona o seu modificador de carisma ao dano, ou seja, eu vou adicionar mais um D7, vou adicionar mais 7 de dano para cada raio ardente. Essa é a minha fonte de dano gigantesca, tá galera? Outro também que ajuda a adepto elemental do fogo, as magias que você conjura ou ignora a resistência a dano de fogo. Além disso, você causa dano de fogo com uma magia, você não pode rolar um 1. Isso é muito, 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 muito bom, tá galera? Façam isso, quando você pegar esse combo, pega o adepto elemental de fogo, e aí vai te ajudar também a ignorar qualquer tipo. Muita gente fala, a maior resistência do jogo é fogo, assim, é bem tranquilo. Você tem alguns inimigos, por exemplo, que são tiflins, mas isso vai te ajudar a ignorar essa resistência. Qual que é a base, então, antes de começar qualquer batalha, o que eu quero fazer aqui primeiro? Entra no modo estratégia, na verdade nem precisa, é só para você não rodar rápido demais, e você vai usar celeridade nos seus amiguitos, beleza? Então, casta uma celeridade aí em cada um. com a Shadow Heart, a gente vai castar celeridade nela mesma. Então, casta celeridade em todo mundo antes das batalhas, assim, que você puder, que for mago, né, para te dar uma ação extra aí no turno, beleza galera? Então, é muito importante, e depois disso, é só você, você pode buffar com todos os buffs que você tiver, e aí nós vamos para a batalha. Aqui, eu já vou começar com o Will. O que é interessante eu mostrar, o legal seria eu começar usando o Danação, só que aqui, eu já comi o Mole, que eu já usei celeridade, ela vai ter uma concentração. Se eu usar o Danação, eu vou perder a concentração com ele, e aí ele vai ficar letárgico, eu não quero isso. Então, só para critérios de demonstração, eu vou utilizar aqui o meu raio místico na Brasa Savora. Vocês viram que eu vou poder soltar três raios místicos. Olha essa fonte de dano, galera. Isso aqui é absurdamente forte. Eu tirei 20 de dano com um raio, então aqui, eu estou mostrando, deixa eu tirar a minha fotinha aqui só um minutinho. Aqui vocês estão vendo a fonte de dano. Eu tive uma rolagem, eu rolei um D20, não, que é a classe de armadura dela, rolagem de dano. Eu rolei um 5 de um D10, eu rolei um 10 de energia, na verdade, mais 5 do modificador de carisma, mais explosão agonizante, mais um outro 5 de modificador de carisma. Então, por isso que dão esse 20 de dano. A mesma coisa aqui, e para o dano de 16 também, eu rolei um 6, então não tive tanta sorte, mas olha o absurdo de dano que é isso. Só que eu já tive 43, mais 16, 59 de dano com um truque, tá galera? Isso é muito, muito, muito bom. Eu vou deixar sem minha carinha aqui para vocês verem melhor. se eu tivesse colocado dano a ação, ia ser mais 1d6 para cada um de dano desse, então ia ser um absurdo. Como é que eu posso atacar de novo? Eu quero mostrar só o benefício do dedo leves e mágico. Eu vou usar ele daqui, e eu posso atacar mais 3 vezes, e eu já causei um dano absurdo. Outra coisa muito interessante também, posso voltar a atirar mais 3 vezes, eu vou guardar aquele ali para o meu próximo personagem, mas eu posso chegar, Maré do Caos, e eu estou usando com o Will o feiticeiro que usa aquela magia selvagem. Então ele me adiciona um bônus aleatório aí, em qualquer coisa, é bem interessante para essa build de atirado. Você pode fazer também com a linhagem dracônica ou com outro, o importante é você ter esse bônus. Eu poderia ter usado o Distorcer à Sorte também para causar mais dano. Então, se você quer fazer a metralhadora de raio místico, é assim que eu te recomendo jogar. Você poderia ter usado a Celeridade com outro personagem no seu bruxo, e ter usado a Danação com ele, que é uma ação bônus, e depois ter metido o raio místico aí. Se você for usar 3, você consegue atirar até uns 6 raios místicos por turno, beleza? Então é muito, 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 muito dano, tá galera? E vamos aqui para o próximo, que é o Gale. Como que eu faço então para jogar com o meu mago? Deixa agora eu voltar aqui. Qual que é a fonte de dano principal do meu mago? Se você for querer enfrentar boss, usa a disciplina da Estratégia da Arte da Guerra. Por quê, galera? Ele pode, se eu não me engano, tacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 poderes, tá? E vai tirar muito, 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 muito dano. Só que você só pode usar esse poder uma vez para cada descanso rápido, se eu não me engano. Então você pode usar um chefe. Se você tem um chefe, tirou o escudo do chefe, taca-lhe esse poder, que eu vou mostrar aqui agora a força dele. É absurdamente forte, galera. Lá vou eu novamente tirar a minha fotinha. E olha aqui, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 de dano. Cada um desse, vocês estão vendo, está tirando pelo menos 15. Somando isso daqui, galera, só aqui eu já tenho 64, mais 19, 93, mais 83, perdão a matemática. Só que eu tenho 110, 125 de dano puro, beleza? Se eu estou errando a matemática, vocês me perdoem. Mas, enfim, é muito, muito dano. Isso derrete boss, beleza? Outra questão também, eu poderia usar o míssel mágico. Aqui no caso, deixa eu ver se eu posso usar um passe nebuloso. Posso usar um passe nebuloso. O míssel mágico, se eu quiser usar ele no nível 1, eu posso tacar 4 mísseis mágicos. Se eu usar ele no último nível, galera, que é o 6, vocês viram que eu vou poder atacar 8. Como ele tem 100% de chance de acerto, é assim, é um absurdo de dano que ele me dá, beleza? Então, aqui na real, eu ainda podia, eu ainda tirei menos do que o normal. Eu acho que talvez eu podia ter usado a luva com ele que ia funcionar. Eu fui tentar entender aqui, galera, o que está acontecendo com o míssel mágico, porque era para ele ter dado um bônusinho de extra de dano. Se eu não me engano, eu acho que a luva, apesar de míssel mágico não ser considerado uma magia que faz rolagem de ataque, o bônus está sendo aplicado ela também. Então, para começar, eu vou castar uma magia acelerada e eu vou castar. Se vocês olharem aqui, o dano dele está indo 1d4 de energia, então ele tirou 3, mais 1, mais 6 de modificador de inteligência, que deu um total de 10. Mas aqui, se eu castar o míssel mágico, 1, 2, 3, ele tem esse bonuzinho da luva sim. Então, o poder da luva, que é 1d8 de dano, vai se aplicar também. Então, se eu somasse no Gale essa luva com o poder do mago evocador, eu teria aí, pelo menos, eu teria muito dano. Eu teria o mesmo que eu tenho aqui, então, no dano do Gale, que é 1d4 de energia, mais 1, mais 6, mais 1d8, que eu poderia atirar até, se eu não me engano, 19 de dano por míssel mágico. Daqui a pouco, eu faço o disclaimer e eu mostro. Eu só quero focar aqui na build do feiticeiro da linhagem dracônica para vocês verem o poder que é o raio ardente dele, tá, galera? Se eu colocar aqui um de nível 6, eu posso usar 7 projetos. Só aqui para mostrar, eu vou atirar 1, 2, 3, está ali no chão, já tomou, 4, 5, 6, 7, afinidade elemental. Olha esse absurdo de dano que causou o meu raio ardente, tá, galera? Vocês estão vendo aqui, eu tirei um 17, um 20, um 20, um 20, um 21 e um 36 de dano que deu rolagem crítica, tá, galera? Que bugou o paradinha. Eu matei, não matei dois inimigos porque eu errei um golpe, então tive um miss aqui, mas se eu somasse todo o dano de chamas que eu dei aqui, galera, é muito dano, só que 37, 57, 77, 98, mais 36, aí é muita matemática, né? Eu usando o poder da calculadora, isso aqui deu 134 de dano, isso porque um ainda errou, tá, galera? Poderia ter tirado mais dano, é muito absurdo. Eu usei, beleza, uma magia de nível 6, mas nenhuma outra magia, a não ser aquelas como o missão mágico e o outro que eu mostrei, vai te dar tanto, assim, a magia de nível 6 mesmo, não tem nenhuma, tipo, o Chain Lightning vai dar 80, você pode dobrar o dano usando a próxima estratégia que eu vou mostrar, mas aqui vocês viram o dano puro, o tanto que é forte para um inimigo, beleza, galera? Galera, uma outra forma de dano muito interessante para a sua build mágica é você saber abusar das faltas de resistência ou, por exemplo, do cenário para conseguir conduzir algum dano. Aqui, por exemplo, como eu estou com um Feiticeiro da Tempestade, o ideal é que eu crie e mole uma quantidade X de inimigos. Então, aqui eu vou mostrar, molhei ele. Se vocês virem aqui e vocês examinarem o inimigo, que no caso ele não está como molhado, vocês vão perceber que ele está sofrendo mais dano elétrico e mais dano de frio. Da mesma forma que na minha personagem que tinha a linhagem dracônica, aqui eu peguei um Adepto Elemental elétrico que me ajuda a ter bônus. Na verdade, não é bônus, mas não aplicar resistência em cima dos inimigos, não aplicar resistência elétrica nos inimigos. E o interessante aqui é como eles estão molhados, eu vou usar e abusar da minha magia que vai dar esse bônus que é a magia elétrica ou a de gelo que também seria muito boa. Então, nesse outro ponto também é usar a Ira Destrutiva. Aqui, eu estou dando de 8 a 48 de dano. Se eu usar a Ira Destrutiva, ela vai forçar a dar o dano máximo nos inimigos. Então, eu vou aplicar, vou aplicar o Distorcer Sorte e dar um dano brutal aí nos inimigos. Eu poderia ter aplicado também o Convocar Relâmpagos no nível máximo para fazer o meu bonuzinho, para forçar esse bonuzinho a ser maior. Então, usem e abusem da falta de resistência dos elementos, assim como do cenário. Se eu tivesse aqui uma nuvem, por exemplo, de veneno, eu poderia soltar um fogo e causar uma explosão e isso iria incrementar o meu dano. Beleza, galera? Vamos só aqui para ver como ficou esse dano. Ele deu um dano puro aqui de dano elétrico, né? Então, ele pegou o máximo e só tirou aí as resistências. Então, assim, é uma fonte de dano muito, muito boa para vocês usarem com seu magro, principalmente se vocês forem querer lutar em área. Lembrando que essas táticas são para você dar mais danos em chefes. Classes Casters, elas são muito utilizadas para matar minions menores. Tipo assim, ah, esses soldadinhos fracos, pô, eu quero dar dano em área. Então, a utilização de Classes Casters é muito para isso, para dar dano em área, controlar o mapa e também, é claro, para dar um dano, sim, muito absurdo. Agora, eu só vou voltar aqui no save e vou mostrar também o bônus com o missil mágico do Gale, beleza, galera? Boa, galera. Eu estou aqui no acampamento só para mostrar contra o Cavaleiro Perjurador o dano que vocês conseguem causar com o missil mágico. Agora, eu estou com a luva de poder mágico equipada no Gale, então, vai me dar esse 1d8. E lembrando que a apelação aqui toda é porque os missis mágicos sempre acertam o inimigo. Então, eu nem sei se isso era para valer ou se a Laren ainda vai ajustar isso no futuro, mas, por enquanto, ele está funcionando. Então, a ideia é eu coloco o meu missil mágico de nível 6 com aquele mesmo amuleto, então, eu estou usando o amuleto aqui e eu vou sapecar dano ao máximo no Cavaleiro Perjurador. Vou tacar 8 poderes. Então, olha esse absurdo de dano, galera. Só que ele já praticamente matou, né? Caralho, dá 15 mil ataques. Estorcer a sorte. Caralho, Ralsim. Então, aqui, galera, deixa eu só fazer o disclaimer do dano. Olha o tanto de dano que ele deu. Só que ele deu um 17, um missil mágico. Então, se eu somar todos esses daqui, é uma fonte de dano gigantesca, beleza? Então, meu povo, usem e abusem dessas táticas, principalmente contra-chefe. Vocês viram aqui que ele tava... Eu tirei mais ou menos um 100 de HP dele e se eu quisesse ter utilizado a disciplina da arte estratégia da guerra, teria tirado ainda mais dano. Beleza? Façam uso, então, dessa luvinha. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aí também e no futuro traremos mais dicas do Baldus Gate. Espero que vocês tenham gostado. Valeu demais, falou e fui! Fui!